E aí galera, pedal forte conquista é o que liga e estamos hoje trazendo para vocês inscritos do canal mais um vídeo, nós estamos aqui no bairro Boa Vista, estamos aqui nessa avenida super importante sentido aqui ao estádio Lomanto Júnior e nós vamos dar uma pequena filmada para vocês nesse trecho que é importante Vitória da Conquista, aqui faz sentido ao bairro Vila América, eu estou aqui precisamente na ciclovia dessa avenida e por incrível que pareça eu não sei o nome, mas vou procurar localizar o nome dela aqui e na sequência do vídeo vou estar passando para vocês aí, valeu? Venha comigo no vídeo, desde já nós agradecemos a todos vocês aí pela visualização dos nossos vídeos, pelo like, pedimos também você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude em nós continuarmos aí com o canal em ativa, trazendo sempre para vocês vídeos. aqui da cidade de Vitória da Conquista aqui na Bahia. Aqui na Bahia. Aqui tem vários condomínios, vários prédios residenciais, postos de gasolina e aqui nós estamos aqui no mesmo sentido ao estádio Lomanto Júnior ali no bairro Candês. Muitos residenciais aqui em condomínios, essa área cresceu bastante aqui em Vitória da Conquista. As pessoas, de certa forma, querendo morar de de certa forma em segurança, optam hoje por estarem nesses condomínios fechados. Aqui mais um pequeno condomínio residencial, residencial Dona Gilenilda. aqui na Bahia, alguns prédios, ADPCA Fight, academia, bairro Boa Vista, só um pequeno vídeo, aqui no bairro Boa Vista, condomínio Bosque dos Pinheiros. aqui ó. Por incrível que pareça, eu não achei aqui ainda uma descrição do nome dessa avenida. eu sempre tenho feito essa reclamação aqui nos meus vídeos. A história da conquista cresceu, mas pequenos detalhes básicos ainda deixam a desejar como que é a descrição do nome de ruas. alguns lugares tem ó, descrição, mas outros não tem, aqui deveria ter, não tem. Aqui eu tô sentindo a avenida Luiz Eduardo Magalhães, não. é a esquerda, suba Luiz Eduardo Magalhães, descendo aqui. Eu vou estar no fundo aqui do, no fundo do Lomanto Júnior, do estádio. Essa área aqui tá, tendo muitas construções, de certa forma é um bairro nobre, eu moro muitas pessoas ricas nesse bairro aqui, aqui é um bairro que o pessoal tem um poder aquisitivo maior. Descer aqui essa rua aqui pra mostrar pra vocês. o pessoal tá tudo aí construindo, o que mais se vê que é construções de prédios pra condomínios, ó. Essa área, ela cresceu muito aqui em conquista. Lembrando vocês aí que adentramos o mês de junho em vitória da conquista, nesse momento tá bem frio, quem conhece a cidade sabe do que eu tô falando. Conquista é uma cidade fria, principalmente nos meados aqui de junho, julho e agosto. O frio aqui é intenso, muito frio mesmo. Pra nós que já somos moradores aqui, a gente gosta. Mas pessoas que chegam de fora aqui, a primeira coisa que eles sentem aqui é o frio. O frio aqui é bem intenso. Aí eu tô aqui agora no bairro Boa Vista. Residencial Orlando Leite, ó. Aqui no fundo dessa rua tem outro residencial ali embaixo, ó. E pelo que eu tô vendo, essa rua aqui, ela não tem saída. Com certeza, pelo que eu tô vendo, não tem saída. Deixa eu ver se tem saída à esquerda ali ou à direita. Eu acho que tem. Vou entrar à direita aqui. Uma mostrada pra vocês aqui no bairro Boa Vista. É uma certa vez, eu vi um comentário, uma pessoa me pediu que nós fizéssemos uma filmagem no bairro Boa Vista aqui. Esse dom residencial, ó. Bairro Boa Vista aqui, muitos terrenos vazios ainda. Os lotos aqui devem ser muito caros também. Como eu falei, aqui é um bairro mais nobre. O poder aquisitivo das pessoas que moram aqui é um pouco mais elevado. Muitas ruas ainda não estão asfaltadas, mas a arquitetura do bairro é muito boa. Casas muito boas, bem construídas. Muitos terrenos vazios, ó. Muitos lotes. aqui ó. Ah, aí ó. As casas boas. O vento aqui está bem forte hoje Vento gelado Me desculpem se saiu um pouco do ruído do vento aí no vídeo Não tem como não captar O vento está muito intenso Olha essas casas aqui Essas casas de companhia Pedal Forte Conquista É o que liga e nós estamos hoje aqui no bairro Boa Vista Aqui nas proximidades do Do estado de Romanto Júnior O intuito desses vídeos é para as pessoas que moram longe de Vitória da Conquista há muitos anos E tem pessoas que moram muito tempo fora da cidade e não conhecem esse bairro A intenção do canal é estar trazendo vídeos em todas as partes da cidade para que as pessoas que estão fora possam de certa forma estar conhecendo E deixe seu comentário no vídeo Seu comentário é super importante aí O engajamento Seu like Pedimos também Pedimos também vocês que ainda não se inscreveram no canal Se inscreva Dê uma força no canal Venha fazer parte da família Pedal Forte Estamos voltando para a avenida Vamos descer agora sentido Do Lomanto Júnior Não vai ser um vídeo muito longo Víde mais curto Víde mais curto Víde mais curto Víde mais curto muito gostoso o friozinho hoje, muito gostoso mesmo é bem característico aqui da nossa cidade a gente se alegra com esse frio muito bom mesmo vem junto comigo pedal forte conquista é o que liga o seu canal de localizações de vitória da conquista e também da nossa região não é? não é? Aplausos 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 Chegar aqui no final da seclovia Aplausos Estamos sentindo agora indo para o Lomanto Júnior É um módulo policial da Polícia Militar Aqui à esquerda, sentido a Avenida Luiz Eduardo Magalhães subindo aqui Só que eu estou descendo aqui em sentido Lomanto Júnior Na ciclovia aqui Está ventando muito aqui, 120 metros corrompeu o vento Olha aqui, estamos aqui Próximo a Avenida Luiz Eduardo Magalhães está ali embaixo Estou indo aqui para cima Lomanto Júnior está ali Então é isso Pedal Forte Conquista é o que liga Deus abençoe você e a sua família E até o próximo vídeo, se Deus quiser Grande abraço a todos Estamos juntos Valeu Tchau Tchau